E você já ouviu falar em Constelação Familiar? No Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre esse método terapêutico. E para esclarecer nossas dúvidas, a nossa convidada será a enfermeira, especialista em acupuntura e constelação familiar, Grazi Romani. Tem muito assunto e esperamos você então neste sábado, seguindo aqui, Antanado, com Vida Mais Leve.